Prestem bem atenção nesse caso e prestem bem atenção no que é calibre permitido, o que é restrito, porque hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, faz menos de uma hora que um CAC, ele foi conduzido pra delegacia por estar com munições de calibre 12, vocês conhecem aí da espingarda, e a polícia parou ele achando que aquilo era calibre restrito. Não só isso, é uma história muito cabeluda aqui que eu vou estar contando pra vocês, e também vou estar explicando o que é calibre permitido e restrito, porque tá uma bagunça, até algumas autoridades não tão sabendo. Graças a Deus, no caso desse cara, que tá em um certo estado, em uma certa cidade, que eu não vou citar, até porque o caso é muito recente, mas enfim, graças a Deus esse delegado, ele tinha recebido meu vídeo de um amigo dele, ele entendeu mais ou menos o que que tá escrito, porque a 12, espingarda calibre 12, ela pode ser permitida e restrita, assim como pistola 9mm, ela é restrita, só que a carabina não tá restrita, 22LR, as pistolas não tão restritas, mas a carabina semi-auto entrou no limbo, então não sabe se é restrito, se é permitido. 38 SPL em revólver tá restrito, e eu vou explicar um pouquinho mais disso aí pra vocês, o porquê disso, e leio até uns trechinhos também, pra vocês entenderem que bagunça que tá esse decreto. E você que é caque, você que tem armas ali, ou pretende ter no futuro, e principalmente pra quem é da segurança pública, tem que saber isso. Então já peço a todos que deixem o joinha, pra ajudar a engajar aqui o vídeo pra chegar a mais pessoas, e compartilhem aí com os amigos, não se esquece de se inscrever também, que eu vou tá fazendo vídeos aí quase todo dia pra tá explicando essa bagunça. E depois eu volto, né, com as análises, os comparativos, testes, enfim. Esse caso que ocorreu agora, há menos de uma hora atrás, o cara tinha ido, o CAC tinha ido numa loja, ele tinha pegado as munições ali, tava com nota fiscal, tava com a guia, né, pra tá voltando pra casa dele, ele tava com o CRD, ele tava com toda a documentação. E ele foi abordado numa blitz, e os policiais que acabaram averiguando, né, pegou aquelas munições, e achou que eram de calibre restrito, porque tem um ponto aqui no decreto, no artigo 12, lá no inciso 5, que fala que as armas de fogo portátil longas, de alma lisa, são restritas, né, de semi-alto. Então a 12, ela pode ser permitida, ou restrita. E os policiais cometeram a confusão de achar que o calibre 12, ele tá restrito, quando não está, e pra piorar a situação, eles foram até a casa desse CAC, eles levaram o CAC, foram junto com ele até a casa pra pegar a espingarda dele, que era uma espingarda pump, que até onde eu fiquei sabia era uma espingarda pump, ou seja, ela é totalmente permitida, e conduziram esse CAC com tudo ali até a delegacia. Chegando lá, pessoal, o delegado ele já sabia, inclusive um amigo meu tinha até repassado um vídeo pra ele ontem, e ele tinha, ele tava com dúvida em relação o que que era permitido, o que que não era. E na hora que ele viu esse caso, ele já lembrou na hora do artigo 12, do artigo 11 também, que define o que que é permitido, o que que é restrito, e acabou que esse CAC, ele não precisou nem pagar fiança, basicamente extinguiu ali. Só que não ficou por isso mesmo. O Ministério Público já chegou lá na delegacia, e já autuou ali os policiais por abuso de autoridade. Mas o que que tá restrito, o que que tá permitido? Eu fiz um vídeo bem curtinho de um minuto, mas aqui eu vou explicar um pouco mais. Conforme ali o artigo 11 do decreto, as armas longas de alma raiada, ou seja, ela tem raiamento, as espingardas não entram nessa classificação, com menos de 1.620 joules, que são de repetição, ou seja, seja por alavanca, ou por ferrolho, ou qualquer do tipo, elas são consideradas calibres permitidos. Ah, e a semi-alto? No caso, ela ficou no limbo. Ah, mas uma carabina 22, por exemplo, uma CBCzinha 70-22, ela tem menos de 1.620 joules, ela é de alma raiada, e ela é semi-alto, então ela se enquadra como restrito. Ela não é nem permitida, e nem restrita. Assim como carabinas 9mm, carabina .40, e tudo que for abaixo de 1.620 joules, conforme a portaria 1.222 do Exército Brasileiro, que lá define o que que é a energia a ser classificada como permitida e restrito. E por essa observação, as armas curtas, pode ser semi-alto ou de repetição, que são os revólveres, semi-alto são as pistolas, até 407 joules, ou seja, o 38 SPL, conforme a portaria, ele tem 437 joules, então o 38 SPL é calibre restrito. Já o 380, 22LR, até o 22 Magnum entra como calibre restrito, porque ele tem 440 joules, conforme a portaria. Então basicamente ficou o 22LR, 380, 32L alto, 32SWL, esses calibres que ninguém usa mais. Em resumo, só o 380 hoje, com esse decreto cabuloso que está aí. Aqueles vigilantes que estão trabalhando com o 38 na cintura, estão cometendo crime hediondo, porte ilegal de calibre restrito, dá 8 anos de cadeia, e não tem fiança. Eles estão trabalhando com esses equipamentos, com essa insegurança jurídica gigantesca. E o que seria os calibres restritos? Lembrando, restrito, para ser utilizado para a defesa, apenas a segurança pública, e para outros fins, no caso de colecionismo, manejo, e tiro esportivo, pode ser usado sim pelos CACs. Agora o problema é o seguinte, baixou de 1620 joules, para as armas curtas, para 407, ou seja, o 38 SPL, 9mm, .40, .45, em armas curtas, eles estão restritos. Mas e quem tem uma 9mm no SINARM? Tem um artigo do decreto que fala que pode continuar usando, e até adquirindo as munições. O problema é que esse decreto, ele se contradiz. Então não se sabe exatamente o que está valendo, o que não está valendo. Muita gente está até deixando só 9mm em casa, porque está com medo de ir para a rua e ser preso. No caso das armas longas, é o que estiver acima de 1620 joules, ou seja, 556, 308 Winchester, qualquer calibre que passe de 1620 joules. Se você estiver na dúvida sobre isso, é só consultar a portaria 1222 do Exército, só jogar no Google é coisa muito rápida. Mas aí entra o limbo, entra aquele vão na legislação que as carabinas 9mm, .40, elas não atingem 1620 joules, elas são inferiores a isso, ou seja, elas não podem ser restritas, só que também não está especificando que elas podem ser permitidas. A única que está garantida que pode realmente ser permitida são aquelas carabinas Puma 357 Magnum, porque elas são de repetição. Já a semi-auto não está nem como permitida e nem como restrito. Parece confuso, parece bagunçado, é porque realmente é. É uma legislação que você pega, lê, você entende que não era para estar se mexendo em calibres, que se mexeram de última hora e fizeram tudo errado. Tem certas coisas aqui que era para estar como se a polícia federal fosse assumir, só que não colocou isso. Ao mesmo tempo, se extinguiu certas coisas aí no passado que não fazem sentido nesse decreto. E é por isso que é tão importante vocês estarem sabendo e conhecendo o decreto, principalmente o artigo 11 e 12 desse decreto, que é um absurdo. Mas que bom que esse delegado soube, que bom que esse delegado entendeu e conseguiu ali não prejudicar mais ainda esse CAC. Esse caso é um caso bem isolado e até o momento foi o primeiro que eu tive ciência. É uma infelicidade tremenda, mas não deixe que isso te abale, te deixe de fazer os seus treinamentos, te deixe de fazer as competições. Lembra sempre de estar conhecendo a lei. Então pessoal, muito obrigado por assistir, não se esquece de deixar o joinha e compartilhar com os amigos. Até a próxima.